Crescendo cada vez mais, já somos aqui, gente, 1.600 inscritos, graças a Deus que me inspirou, que me influenciou a comprar esse sabonete aqui pra eu testar. Então eu vim compartilhar aqui com a minha rotina de skincare da manhã e da minha rotina de skincare da noite eu uso esse... Continuando falando aqui com vocês a minha experiência com esse produto, tá? Eu sempre molho o rosto, né, eu me desço em um gelzinho, na verdade, né, um gel bem transparente e denso, ele é bem denso. A única coisa que eu achei, assim, de estranho, não é nem de ruim, nos primeiros dias, assim, eu achei ruim, mas é porque esse produto em forma de gel, esse sabonete, ele é bem denso, então ele não dissolve a pele. Então é isso, gente, o vídeo de hoje, né, o vídeo compartilhando com vocês a minha experiência com esse sabonete facial para a pele oleosa da Profuse, tem meus selos e quais os cuidados e os tratamentos que você possa vir fazer na sua pele.